Trabalhava loucamente Humilde e lavrador Embaixo de um sol ardente Derramava seu suor Tinha esposa e uma filha Que adorava com fervor Aquela felicidade Transformou-se em desfavor Enquanto aquele coitado Com suor molhava o chão Sua esposa lhe pagava Com a cruel traição Nem a sua filha ao menos Deu sequer satisfação Com a fuga já marcada Fujo com o seu patrão Já passado quatro meses Ela não apareceu Sua filha com saudades De repente adoeceu Perguntava ao seu pai Onde mamãe se escondeu Tristeza foi aumentando Com saudade ela morreu Pobre homem alucinado Da vida perdeu o amor Perdendo esposa e filha Nada mais tinha valor Vivia desesperado Sofria tamanha dor Foi humilhante a derrota Que o destino lhe marcou E sem olhar para trás Pelo mundo ele saiu Chegando numa cantina Uma janta ele pediu E quando foi atendido Com espanto ele viu Estava sendo servido Por aquela que o traiu Como ele saiu Você me boobs E aí Eu tô complexах 22 23